Estamos de volta com o quinto episódio do Mundo Carreira Kawasaki Frontale E hoje o Kengo vai iniciar a sua rotina de treinos E para isso ele dividiu o elenco entre titular e reservas Para facilitar na hora de fazer os trabalhos Está aqui os dois elencos que ele formou Titular e reserva Vamos para o primeiro dia de treino A ideia na pré-temporada primeiro é fazer o treinamento com os titulares Para conseguir boas notas e a partir de então Passar a somente simular os treinos Depois que conseguir uma nota boa em todos os treinos com os titulares A gente começa a simular todos os treinamentos com os reservas Para equilibrar o ritmo de jogo de titulares e reservas No decorrer da temporada, quando começar a ter partidas Isso vai facilitar a sua vida, porque você vai ter o time titular jogando Sempre com o ritmo de jogo e os reservas sempre treinando Então eles sempre vão estar preparados para entrar em jogo Mas agora, como é pré-temporada Nós fazemos o treinamento com os titulares Obtemos boas notas e no decorrer da temporada Então você vai poder fazer a simulação de treinamentos Fica bem melhor, essa é a ideia que o Kengo traz para melhorar O modo de jogo Então, condução pelo labirinto, treino de condução Vamos botar dois jogadores titulares aqui Para fazer a condução Acho que o ideal para essa condução vai ser o Yanaga E o Rassegal Situações de defesa Vamos colocar os dois zagueiros E aí podemos fazer todos os treinamentos Que estão disponíveis no jogo Para sempre que vir a tela de treinamento Você só bota ali o elenco que quiser fazer O treinamento do titular, o treinamento do reserva E simula, fica bem mais fácil Treino pesado Treino pesado aqui também de passes Vamos botar os três meio-campos titulares Ou os três melhores jogadores de meio-campo Já que é um treino de passes Para a gente conseguir uma nota boa, rápido Vamos botar o Oshima Vamos ver outro jogador que tem qualidade de passe Aqui, o Hatati E o Vakizaka Apesar de ele não ser titular O Vakizaka e o Hatati Eles tem muita qualidade Então agora a gente vai fazer cada um desses treinos Para tentar obter a melhor nota possível Começando aqui pela condução O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau. E aí Tá aí, primeiro dia de treino, todo mundo tirou a nota máxima. Segundo dia de treino, Kengo treinando num domingo, tá? Tirando o leite do pessoal. Então, mais um treino aqui de condução. Nós vamos colocar os melhores jogadores pra fazer esse treino com nota máxima. E a Naga é um deles. A Seagawa. Por fim, o Kozuka. Acho que ele pode dar um bom resultado aqui nesse treino. Passe para o alvo. Sempre tenta colocar nessa primeira temporada os melhores jogadores pra fazer o treino. Então, aqui é um treino de passe. Nós vamos colocar o Oshima de novo. O Hatachi. O Vakizaka. E um quarto colega. O Tsuagakawa. Mais um treino de defesa. Aqui é um treino de interceptação. E acredito que tá bom. Os jogadores que estão aí são os jogadores que podem fazer o treino. Então, vamos jogar o treino. O Tsuagakawa. O Tsuagakawa bem. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E tá aí de novo, nota máxima em todos os treinos, pessoal se puxando no domingo Depois do último treino, o Kengo decidiu que quer dar um pique ainda maior Quer que a agorizada se desenvolva mais rápido ainda Então, como nós estamos em uma pré-temporada sem torneios amistosos O Kengo decidiu alterar o seu planejamento semanal Deixando de fazer treinos intercalados para fazer somente treinos A intenção do Kengo é acelerar o desenvolvimento dos jogadores Além disso, se você trabalhar com uma pré-temporada somente treinos Você vai poder fazer aquilo que a gente tinha dito antes Você vai poder deixar todos os treinos concluídos com nota máxima E depois ir só simulando Então, foca nesse início de temporada somente treino E a partir daí, depois de começar a ter partidas Você vai poder simular todos os treinos, vai ficar mais fácil Terceiro dia de treinos Bem, agora nós vamos escolher os jogadores Vamos ler melhor o que é o treino no caminho do gol, né? Que eu acabei não lendo É bem tranquilo Mas vamos mudar os jogadores e colocar os jogadores que tenham boa condução de bola, né? Então, temos Yanaga Kobayashi Kobayashi Assegawa Vamos ter o Hatachi também Interessante E o Vakizaka É praticamente uma construção de jogada, né? Então, acho que ela sai lá de trás E vai até o ataque Bem, vai começar lá de trás Então, nós vamos começar com O volante O volante Vai passar pelo Taniguchi Pelo Tsugakawa Mais à frente pelo Kozuka Para ser finalizada pelo Shinem Defesa leve Defesa leve Vamos colocar aqui os zagueiros, né? Feito Vamos jogar o próximo treino Tchau 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 Me ajude nessa jornada Deixa aquele like maroto e se inscreve no canal Até a próxima, fui!